Bom dia, aqui é Remo Noronha. Hoje, em vez de ter uma aula, eu quero mostrar para vocês como você pode realmente se aproveitar o máximo do trabalho que a gente faz. Já são dois anos e meio dando aula de graça aí, e aula um montão de gente faz. Mas por que eu uso de chamar de plataforma? Porque, além das aulas, a gente criou um drive que a gente vive falando no final das nossas apresentações. Dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que é esse cara aí, no qual você pode ver apostilas, cronogramas, editais para concursos, dicas de inglês, memorex, o trabalho do nosso querido amigo Marcelo, do canal Plantão Química, Marcelo e Vanessa lá, dando show em Química, e algumas provas de vestibulares, que são aquelas que a gente já resolveu aqui no canal. Agora, como é que você acessa e como é que isso funciona? Vamos lá. Vamos lá. Remo Noronha, esse cara sou eu, está aí, aula, tem aula todo santo dia. Às vezes eu faço um esqueminha de entretenimento, às vezes você está querendo discutir a relação, uma coisa que não rola muito no canal. Mas também tem até uma playlist motivacional de casos, se você quiser bater um papo comigo aí, essa coisa toda, um montão de provas anteriores. Beleza, isso aí todo mundo faz. Playlist organizada, que eu considerava um diferencial do canal, não é a única coisa aí, mas se você quiser trabalhar a partir das playlists, tem as provas anteriores, tem a base teórica, coisa muito importante. Comunidade, eu conto a história aqui do canal, alguns amigos aí nos canais que a gente apoia, que são professores também. Está aí o Maicon, que dá aula de Biologia, Marcelo e o Vanessa, que dão aula de Química, Thiago Inglês, dá aula de Inglês especialmente para a prova de Sargentos. Mas vamos ao motivo que nos trouxe aqui. Se você clicar aqui em sobre, estou no início, vou clicar no cantinho superior direito e sobre. Aqui tem a descrição do canal. E aqui está o tal do Drive. Legal? Então o Drive tem essa apresentação aí, no qual você encontra cada uma dessas coisas. Já deixei ele aberto para não perder muito tempo. E estão aqui as apostilas. Legal? Qual é a lógica da apostila? Todos os exercícios que estão nas playlists, eu botei aqui no PDF. Dá um trabalho, meu amigo. Então vamos escolher um aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, eletricidade. Vou lá, cliquei. Quero estudar eletricidade hoje. A apostila, ela tem os exercícios que foram feitos nas playlists aí. Então vamos dar uma piada aqui. Beleza? Então, a questão 2014 do ERD de física e por aí vai. Só dessas aí são 24 páginas. Aí você vai lá e tenta a sua mão. Beleza? Aí, pô, você não conseguiu fazer o exercício? Na linha azul, no começo de cada playlist, está aí. De cada apostila, melhor dizendo, tem a playlist. Então, ela começa com a base teórica, caso você queira estudar qualquer um desses assuntos que você está vendo aí. E aqueles mesmos exercícios, na mesma ordem que apareceu aqui, apareceu um, discursiva de física 5. É aquela questão que vocês viram lá, tá? Mais um pouquinho de base teórica. O ERD 2014, questão 9. Então, o que é que isso quer dizer? Se por um acaso, você está agarrado em uma questão qualquer, voltei para ela aqui, ó. Aqui é a tua playlist de eletricidade, ó. Você ficou agarrado com alguma questão, você clicou na linha azul e você vê a minha solução. Beleza? Viu como é que é isso aí? Show! Então, outra coisa que tem aí são os cronogramas, tá? Você vai começar a estudar esse ano aí e precisa de uma orientação, tá? Eu não fiz voltado para nenhum vestibular em especial. Está aqui um curso de física, por exemplo, separado em número de horas mínimas os assuntos que você precisa estudar. Então, a parte de introdução à física, cinemática escalar, com uma sugestão de um número mínimo de horas para você estudar cada um desses assuntos. Está aí, gravitação, termologia, essa coisa toda. Nessa mesma pasta, eu também coloquei as playlists. A vantagem que tem aqui é que a playlist está em ordem alfabética. Desculpa. Está na mesma ordem que eu coloquei lá, né? Então, você pode ver onde você acha cada uma dessas coisas. Beleza? Bem, então, o que mais a gente tem no Drive? Eu já falei sobre as apostilas, já falei sobre os cronogramas. Editar os concursos só estão em construção. E eu peço a ajuda de vocês. Se por um acaso você vai fazer algum concurso, abrir o edital lá, me avisa para a gente poder colocar aí. Concurseiro tem que ver edital. Bem, tem as minhas dicas de inglês. Não sei se vocês sabem, mas o velho aqui também andou dando aula de inglês na vida, né? Então, como eu sou muito de exatas, eu acabei fazendo um esqueminha meu, que é bem cartesiano, né? Para poder ajudar os meus alunos a entender os tempos verbais. Então, está aqui a versão em inglês, também fiz uma versão em português, caso você prefira, mostrando cada tempo verbal, com a estrutura, como é que forma a voz passiva, essa coisa toda. Beleza? Então, vamos voltar lá para a organização para eu não me perder, ó. Memorex. Gente, esse aí é um dos recursos prediletos meus. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala em Memorex, a pessoa quer logo correr para o Memorex para poder saber as fórmulas, né? Então, eu quero mostrar para vocês que o Memorex não é para você estudar o assunto. É quando você já sabe. Vou mostrar para vocês, por exemplo, um dos meus prediletos, que ficou muito bonitinho, que é o de áreas circulares, né? Então, está aí o que a gente faz. Além de colocar a fórmula, faz algumas anotações, como se fosse aquela anotação que você faz na véspera da prova, para poder memorizar tudo, só não vale levar para a prova, pessoal. Chutar é uma arte, mas colar é desonesto mesmo, combinado? Olha aqui, pessoal, como é que ficou bonitinho. E a gente tem dois diversos assuntos aí, ó. Então, já avalei com vocês no Memorex. O que é que falta, ó? Plantão Química. Plantão Química é o trabalho do Marcelo e da Vanessa, num canal maravilhoso também. Eles são professores, são profissionais de área, mas também oferecem um amplo material gratuito lá para vocês. Beleza? E, finalmente, os vestibulares. O que é que acontece? Eu mesmo ficava maluco procurando... Poxa, queria a prova tal, queria a prova tal. Então, eu decidi colocar todos os vestibulares que eu resolvi em um ficheiro só, né? Em uma pasta só. Então, repara aqui que tem provas do Enseja, da CEDERJ, do Enem, da FUVEST e da UERJ. Se você está começando a estudar e você quer fazer isso tudo, eu te aconselho a começar pelo Enseja, depois você faz a prova da CEDERJ, depois você faz as provas do Enem, depois você, quase arrematando, faz a prova da UERJ, que, principalmente na segunda fase, tem questões de um nível mais interessante, e a prova mais difícil, na minha opinião, que é a da FUVEST. Já tem duas provas da FUVEST resolvidas. Então, quando você clica aqui, você tem todas aquelas provas que a gente vai resolver ou já resolveu no canal. Então, pessoal, eu posso dizer com uma certa tranquilidade que o canal está completo. Então, eu posso ousar, chamar ele de plataforma. Lógico que eu não vou dar conta de tirar dúvidas de todos vocês, mas se for acaso você postar lá no canal a dúvida que você tem sobre uma questão qualquer, eu vou me esforçar para ajudar. Legal? Então, a única coisa que eu não ofereço realmente é monitoria. Mas, o que mais o canal não tem? Aqui a gente não tem vinheta, aqui a gente não tem música de fundo, aqui não tem enrolation, aqui não tem imagens maravilhosas, eu não fico pedindo like a cada minuto, as minhas aulas são corridas, não tem edição, se eu erro alguma coisa, eu tenho que fazer tudo de novo. Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem aula, a gente tem aula dessa, a gente publicou uma quantidade enorme, já são mais de 1.400 filhos publicados com aula. Então, se você está na luta, ouça o conselho que eu tenho para você, luta, persevera e vença. Eu sempre digo para vocês no final dos meus vídeos motivacionais. Se você tem outro esquema para estudar, fique à vontade, visita o canal aí, quando você precisar. Mas se você quiser estudar de maneira sistemática, posso dizer com tranquilidade, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que você tem todos esses recursos aí, e sem falsa modéstia, não é pouca coisa. É isso, meus amigos. Para todos, como sempre, aquele enorme abraço.